Bom dia a todos, nesta sexta-feira a presidenta Dilma Rousseff se reúne às 9h30 da manhã aqui no Palácio do Planalto com o presidente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Luciano Coutinho. Às 11h da manhã, a presidenta vai receber a vice-presidenta do Vietnã, Gwen Thidoan. De acordo com o Itamaraty, as duas vão tratar de temas da agenda bilateral, como comércio, investimento e cooperação nas áreas de defesa, educação e também energia. Às 15h, a presidenta vai se reunir com a professora da Universidade Sussex, Mariana Mazzucato. E hoje, às 10h da manhã, aqui em Brasília, a Controladoria Geral da União vai apresentar a escala Brasil Transparente. A ferramenta mede a transparência de estados e municípios e também o acesso à informação no Brasil. Daniela Almeida, direto do Planalto. Legenda por Sônia Ruberti